E aí, família linda, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Boa noite. Gente, eu não ia gravar nem hoje mais. Tava sem assunto. Fiz um pequeno vídeo duas horas da tarde. Infelizmente não visualizou muito. E eu preciso muito, viu? Faltando só três dólares pra mim poder estar recebendo. Pra fechar os 100 dólares, tá fácil não. Tá difícil. Peço até a ajuda de vocês. Compartilha, visualiza. Dá aquele joinha pra fortalecer. Comenta aquilo que você quiser. Seja religiando ou criticando. Aqui você tem vez e voz. E uma galerinha boa foi lá no meu Instagram, Vânio Barreto, onde eu converso muito com as pessoas pelo direct. E eu fiz alguns vídeos falando sobre a Cristina, né? Que não tá mais com a família Otobar e também não quer mais aparecer no canal do Chico Web. E algumas pessoas disseram, não, o Chico Web é chato. Quer que as pessoas grave de qualquer jeito. Quando ele encontra uma família que dá muita visualização, ele não sai de pé. Tá lá todo momento. Outras pessoas disseram que nada. A Cristina só quis ganhar as coisas. Quando ganhou, pulou fora. Não quis saber mais do canal. É complicado. É complicado. É complicado. É complicado. É como eu disse. Agradar o ser humano não é fácil. Se você fazer 99 e não completar os 100, tá perdido. É difícil hoje em dia. É difícil hoje em dia as pessoas serem grato. Valorizar o esforço da outra. Em minha opinião, até então eu não sabia, gente. Que ela tinha ganhado muita coisa. E depois caiu fora, né? Caso seja verdade, segundo disseram, lá no direct, você pode deixar no comentário, se você saber. Se ela recebeu presentes de doação do canal, enquanto estava recebendo, ela estava bem, aparecendo no canal, com tranquila, E hoje, depois que recebeu tudo, no caso, tudo que mandaram, no caso, né? Ela abriu mão, não quer mais aparecer. No meu ponto de vista, é sim, em gratidão. Caso isso tenha acontecido. Porque não é que ninguém é Deus, e você não tem que estar indolatrando ninguém. Mas se a pessoa lhe serve, no momento que você mais precisa, E você, quando consegue, abandonar aquela pessoa, é o pior sentimento. É o pior sentimento. Caso seja isso que contaram. Você está afirmando? Não. Eu estou contando pelo que disseram. Vocês podem falar aí no direct, no comentário, se procede ou não. Porque? Porque a ingratidão é complicado, né? Não tem condições. O Ceará USA, o canal, né? A Barra de Deus, junto com algumas pessoas também, Me deram a oportunidade, a Barra de Deus, de eu estar aqui nessa casa. Não acabou ainda, falta muito, mas... Sou grato pela minha vida toda. Mas claro que cada um é cada um. Agora, sobre o Chico Coelho, Quando ele chega numa casa de uma amiga, Que dá a visualização, E ele se aproveita desse momento, Minha opinião é a seguinte, Esse é o trabalho dele, né? Esse é o trabalho dele. Ele mostra as pessoas, Vê a situação de cada um, E faz a sua doação. E pelo que eu vejo, Ninguém é obrigado a ser gravado. Grava quem quer, né? Eu tenho certeza que ele não obriga. Apesar que naquele dia do aniversário, Eu disse, Do aniversário da Fátima, Ele foi um pouco conveniente. Isso, No meu ponto de vista. Ele perguntava a cada dez segundos, Cadê a Cristina? Cadê a Cristina? Isso eu achei chato. Porém, creio que todos aqueles que concordam aparecer no canal, Sabem que, Vocês ganham, Ajudas, Dos anjos, Seguidores do canal, E o canal ganha, Com a visualização. No caso, É uma mão, Lavando a outra. Agora, Se, Quando ele encontra uma família, Tipo, A família Jotobá, Que dá muita visualização, E ele vai lá direto, E eles aceitam, Para mim, Está tudo bem. Não tem nada errado. Está tudo bem. Se está bom, Para ambas as partes, Para mim, Está melhor ainda. Agora, Sobre a Cristina, Disseram que recebeu muito presente, E agora, Não quer aparecer no canal. Tem que saber o motivo, Tem que saber o que levou, Ela não querer mais, E o porquê, Ela saiu de casa, Porque, Segundo dizem, Que ela não está mais, No meio da família. Se é mentira, Deixem aí nos comentários, Porque, É o que me disseram lá, No Instagram. Então, Não estou confirmando, Não estou dando a certeza, Estou falando aquilo, Que eu vejo nos vídeos, E, O que me falam no Instagram. Repito, Não adianta você ir no meu Instagram, Pedir para eu falar mal, Pedir para mim falar mal, De vida pessoal, Ou, Tipo assim, Que eu não vou falar. Eu só falo de coisas, Que eu vejo no vídeo. Então, É isso gente. Se, Ela recebeu esse presente todo, Que dizem, E hoje ela, Está cuspindo, Na prática com o meu, É ingrato. É assim, Não adianta. Agora, Se, A família também, Permite que Chico Ebe, É, Grave ela, Disponha, Tendo a vontade, Ele não está errado. Apenas, Fazendo o trabalho dele. Essa é a minha opinião. Deus abençoe todos.